Oh, oh, oh! Não precisa aqui! Ei, ei! Ei, ei, ei! Filho da puta! Filho da puta! Filho da puta! É isso aí! É isso aí! Olha só a colher! Aí, olha aí! Olha só a colher! Olha só a colher! Fora! Estamos chamando socorristas... Socorristas porque a PM... Fora da puta! Para comprar gás de pimenta foi lá no carro de som o gás de pimenta! Essa mulher idosa aqui! O gás de pimenta passou! Componho! A JPP! E então... ... 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